Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Papu, papu dito, as a equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa? Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar o seu... Vou encher de leite, vou mandar pros alemão O pego babado pra largar o seu... O pego babado pra largar o seu... Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar uma barra pra largar esse cuzão Toma na checkinha, toma na checkinha Toma na checkinha, toma na checkinha Toma, toma na checkinha, abre a boquinha Toma, toma na checkinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Papu, papu dito, a equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa? Tem problema não? Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cuzão Toma na checkinha, toma na checkinha 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 Obrigado.